Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar looks românticos para o dia a dia by Hiroshima. Looks românticos são muito charmosos, tornam a mulher mais delicada, feminina, suave e estilosa. Hoje selecionamos modelos da Hiroshima que vão tornar o seu dia a dia muito mais encantador. Tem esse lindo vestido, estilo romântico, bem lindo. A regatinha é charmosa, a cintura com elástico e o branco com cor de fundo torna o modelo ainda mais suave para dar aquele estilo, a estampa ainda tem barrado. A paleta de cores no estilo romântico costuma ser de tons pastel, suaves e neutros. Há muito rosê, rosa queimado, verde, oliva. Já o vestido tem a referência aqui meus amores, traz um detalhe totalmente romântico, o laço. Outra versão é o vestido com a saia mais rodadinha. Incrível, né? E o que pode ser mais romântico do que a estampa de bolinhas, esse encantador vestido de cola redonda é perfeito para várias ocasiões. Um cintinho para completar não vai nada mal, não é mesmo? A Hiroshima pensa em tudo. Anote aí. Se você gostou da proposta do estilo romântico, mas ainda está com dificuldade de identificá-lo, preste atenção. Se além das cores, estampas e laços que já mencionamos, as peças também apresentam alguns destes detalhes. Por fim, outra característica do estilo romântico, essa dose de elegância e postura comédita remete a um passado mais remoto, teca e até séculos atrás, quando as roupas mostrava pouco da pele. Dentro dessa ideia, temos o vestido, que é simplesmente uma graça. Tendo compromissos formais, ele é ideal para usar devido às manguinhas e o comprimento no joelho. Um charme, né? Quer mais umas dicas? Se você fizer cachos nas pontas dos cabelos, usar presilhas ou grampo à vista, tiaras ou faixas, pode ficar muito legal. Você ficará simplesmente encantadora. Então, foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe aquele like. Tchau!